Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça meu bem de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não se esqueçam também do nosso sorteio todo dia 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar e deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistir. E abaixo dos vídeos, nos comentários o seu nome completo e a frase quero ganhar o meu prêmio. Vou ensinar pra você uma poderosa oração pra trazer o seu amado ou a sua amada de volta. De repente você que já está em desespero, porque o seu amado ou sua amada já está com outro ou outra. Então você perdeu as esperanças, está desanimada, sem chão. Então essa oração meu bem, é pra você. É uma oração canalizada, poderosíssima. Vinda diretamente dos mestres encantados. Para você fazer durante 13 dias seguidos. Mas, se você fizer com fé, pensamento positivo da forma que eu te ensino. Dentro de 24 horas o seu amor vai estar aos seus pés. Isso acontecendo, você vai rezar a oração até dar os 13 dias. Consegue entender? Dentro do teu pensamento positivo da energia que você vai pôr nessa oração. Você vai ter o seu amado ou amada dentro de 24 horas. Antes de passar a oração pra você. Quero responder a todos que me perguntam qual corrente espiritual que eu trabalho. Se é umbanda, candomblé ou quimbanda. Meu bem, eu faço todo tipo de trabalhos espirituais já faz 44 anos. Todos os tipos de trabalho espiritual nos fundamentos de umbanda. Se necessário, nos fundamentos de quimbanda também. Caso você necessite de algum trabalho espiritual pra qualquer área da sua vida. E deseja entrar em contato comigo. Os meus contatos para o WhatsApp estão abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de bojas. Os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo pra resolver o seu problema. Tá bom, meu bem? Vamos à poderosa oração. Na força do mestre encantado e a mestra encantada. Então, na força do meu mestre Paz Epilintra e Maria do Balaio. Pra trazer o seu amor de volta em 24 horas. Oração canalizada nesse momento pra você, meu bem. Então, saravá umbanda, saravá quimbanda, saravá os catimbozeiros, jureneiros, saravá os encantados. Eu, fulana de tal, neste exato momento, invoco os poderes do mestre Paz Epilintra e Maria do Balaio. Pra que corra a minha gira e vá até onde se encontra fulano de tal e age no pensamento de fulano de tal em meu favor. Trazendo fulano de tal para mim, completamente apaixonado, cheio de amor e ternura por mim. Quero que fulano de tal venha ainda hoje, dentro de 24 horas. Quero que fulano de tal para ficar comigo, definitivamente. Meu mestre Paz Epilintra, minha mestra Maria do Balaio. Nessa certeza absoluta que estão trabalhando na mente e no coração de fulano de tal, nesse exato momento, ao meu favor. Com suas magias e mirongas, mudando o pensamento de fulano de tal e envolvendo o coração de fulano de tal com a essência do meu amor por ele. Meu mestre Zé Epilintra, minha mestra Maria do Balaio. Façam as suas mirongas, façam as suas magias ao redor de fulano de tal. Puxando, encorrentando e trazendo para a minha vida, definitivamente. Amarrado, com suas correntes magnéticas. Fulano de tal não conseguirá viver um minuto sequer longe de mim. Quero fulano de tal, humilde e manso como um cordeiro. Decreto que fulano de tal, a partir de agora, só amará a mim. Só desejarás a mim, que fulano de tal, venha com o coração aquebrantado de amor por mim. Mas que venha definitivamente amarrado da cabeça aos pés. De corpo, mente, alma e espírito. Para viver comigo definitivamente na força do meu mestre Zé Epilintra e Maria do Balaio. Saraval catimbó, saraval juremá, saraval os catimbozeiros, saraval os juremeiros, saraval os encantados, saraval umbanda. Assim eu quero, assim eu decreto. Decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra todos.